Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, não reparem na minha sobrancelha, eu estou deixando crescer, porque eu preciso muito de uma pessoa, tipo um design que saiba fazer, porque a última moça que fez deixou muito fina e eu não gosto de sobrancelha fina. Então, se vocês souberem alguém que faz sobrancelha assim desenhada, deixa aqui nos comentários para eu poder estar procurando, gente, porque eu tenho até medo, ó, está tendo algumas falhas já e depois de um tempo ela passa a não nascer mais e aí eu fiquei preocupada dessa última vez que ela deixou muito fina, eu não gosto, então eu estou deixando encher, gente, a minha sobrancelha só para isso, mas vai ter que ficar, eu vou ter que aguentar até ela encher, ela crescer para eu poder fazer ela assim desenhada. Então, se vocês souberem alguém que sabe fazer bem, me deixa aqui para eu poder entrar.